No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, as vítimas alertam para o preconceito e a dificuldade de colocação no mercado de trabalho. Atualmente, o Brasil tem cerca de 17 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Daniel tem 26 anos. Aos 16, teve uma lesão medular que pode provocar paralisia parcial ou permanente de músculos. Ele ficou paraplégico e hoje anda com o auxílio de muletas. Aos 16 anos, eu tive uma inflamação na medula devido ao vírus da herpes zóster, que é o mesmo vírus que a gente tem catapora quando criança. Só que esse vírus sofre uma mutação e se torna a herpes zóster. E aí esse vírus, devido ao meu emocional abalado, minha imunidade caiu. Ele se desenvolveu se alojando na minha medula na altura da T3, do tórax mais ou menos. Fui dormir com febre e já amanheci mancando da perna direita, fui ao banheiro e já não conseguia mais levantar do vaso sanitário. Depois de muita reabilitação, hoje Daniel é fundador, coordenador e bailarino de um grupo inclusivo de dança. Com cinco meses eu saí da cadeira de rodas e fui para o andador, com mais cinco eu fui para as muletas. E aí nesse período eu conheci a dança inclusiva, sem cair, sem levantar, sem andar na rua, qualquer buraco que me colocar eu vou conseguir me virar. Paulo é jornalista e tem paralisia cerebral. Ele destaca que a data é importante na luta contra a discriminação. A gente fala tanto de minoria, eu acho que a pessoa com deficiência, ela faz parte da minoria que é mais marginalizada de todas. E é complicado, né? É uma luta diária, né? Questão de mercado de trabalho, questão de você formar uma família, questão de você lutar contra a cabeça de milhões de pessoas. Um levantamento do IBGE aponta que 8,4% da população brasileira, acima de dois anos, o que representa cerca de 17 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência. Só que no município do Rio, são cerca de 450 mil pessoas. As deficiências se enquadram em categorias. Deficiência física, visual, auditiva, mental e múltipla. A data foi oficializada em 14 de julho de 2005. Desde então, é comemorada e lembrada todos os anos. Tem como objetivo conscientizar a população de que as pessoas com deficiência devem ter seus direitos respeitados. A maior dificuldade que eu tenho, nem em ser pessoa com deficiência, em ser cadeirante, mas sim na própria acessibilidade. Na pauta de acessibilidade. Justamente, que não tem, né? E a pouca que tem é bem problemática. Problemática.